Bem-vindo ao desafio da revolução do emagrecimento. Cinco minutos e nada mais. Tem um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte, de nada adianta tentar matar a fome lendo apenas o cardápio. Então não olhe esses cinco minutos e fique pensando, ah, será que funciona? Será que isso realmente queima por 48 horas? Pega e coloca em prática. Estou com duas pessoas aqui, duas pessoas comuns, a Ana, que é mãe, mãe né Ana? O Carlos, que é um trabalhador nato, trabalha de noite, carteira assinada, no final do dia é freelancer e confusão. Doze horas por dia trabalhando. Então cinco minutos não é mais em pensilho, eu estou mostrando para o Brasil que realmente minutos já provocam resultado. E não só com relação ao emagrecimento, mas também se você estiver sedentário. Então a única coisa que eu te peço agora é a pontinha do seu minguinho e o voto de confiança e aplicar esses cinco minutos. Como são cinco minutos o treino é de alta intensidade? Então algumas dicas, né? Algumas recomendações. O objetivo é que você chegue até o final do treino da sua maneira. Você vai ver aqui durante o treino que o Carlos vai executar num ritmo e a Ana vai executar em outro. E vai acontecer, mesmo sendo cinco minutos, eles vão fadigar, de repente eles vão ter que dar dois, ou três, quatro, ou cinco segundos e retomar o exercício. Então se você estiver executando o exercício e fadigar no meio do exercício, não se preocupa. Para, respira, quatro, cinco, seis segundos e volta a fazer o exercício. Lembre-se, o objetivo é fazer com que você chegue até o final dos cinco minutos. Da sua maneira, do seu jeito. Lembrando sempre, eu vou estar sempre lembrando a respiração, para que a sua pressão arterial não aumente tanto e siga as recomendações. E, para vocês também, eu vou puxar aqui o celular, porque vocês podem programar esse treino de cinco minutos no aplicativo Q48. É só baixar lá na Apple Store ou para Android, enfim, né? O aplicativo Q48. Aqui você vai abrir e você pode programar aqui no timer esse treino de cinco minutos. Aí você vai escutar o bip, se você não estiver acompanhando através do vídeo. Então, eu vou colocar aqui no aplicativo para a gente começar a fazer o treino de cinco minutos. Deixa eu ajeitar aqui. E lembre-se que o grande objetivo dessa revolução é impactar a maior quantidade de vidas. Então, você vai compartilhar isso aqui e desafiar, no mínimo, dois amigos. Desafie ele dizendo, será que cinco minutos realmente ocasiona resultados? Será que realmente queima por 48 horas? Agora é a hora de colocar os pinos e colocar em prática. Vamos fazer de novo. Do burpe, eu vou dar o play aqui. Foi. Força. Isso. Burpe. Desce lá embaixo, faz um movimento como se fosse um movimento de apoio e salta. 20 segundos fazendo exercício. O mais rápido possível. Quanto mais rápido, melhor. Vamos lá, Carlos. Força. Desce lá embaixo, pega o ar pelo nariz e solta pela boca. Vamos lá, Ana. Vamos lá. Força. Solta o ar em cima. Aí, levanta. Descanso passivo, corrida parada, 10 segundos. Vamos lá, que falta 4 minutos e 30 segundos. Nem começou ainda. Vamos lá. Pois agora, segundo exercício, montanha alpinista. Força. Vamos lá. O mais rápido possível. Isso. Contrai bem o abdômen para não forçar a coluna. Pega o ar pela nariz e solta pela boca. Continua. Continua. Isso. Contrai bem o abdômen. Ó, bem contrei do abdômen. Isso aí. Coluna agradece. Vamos lá. Forçando. Força, força. Vamos. Contrai o abdômen. Força. Isso. Respira. Agora estão começando a ficar vermelho. Levanta. Corrida parada. Vamos lá. Está só no início. Força. Tranquilo? Está viva? Está viva? Vamos lá. Salto. 90 graus. Vamos lá. Lá em cima. Força. Vamos lá. 20 segundos. Mais alto consegui. Pega o ar para o nariz e solta pela boca. Agora a garganta começou a secar. Vamos lá. Vamos lá. Continua. Se você fadigar que nem a Ana, salta como você conseguir. Isso aí, Ana. Vamos lá. Tem que chegar só no final. Respira. Força. Isso, cara. Aí. 10 segundos. Parada aqui. Faça que nem a Ana. Fadigou. Segura um pouquinho. Faz o salto mais baixo. Não tem problema. Agora vamos para o burpe, tá? Foi. Lá embaixo. Burpe. 20 segundos. Solta. Lá em cima. Força. Vai. Se você fadigar, é provável que você fadigue. Isso. Que nem a Ana. Ela já está fadigada. Vamos, 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 vamos. Não precisa fazer o movimento até embaixo. Daí. Vamos, Ana. Força. Respira. Vai. Vamos, vamos, vamos. Ela falou que não aguenta mais. Vamos, levanta. 10 segundos. Vai fazer o movimento adaptado que nem a Ana. Sem fazer o apoio. Tá bem, Carlos? Depois vamos para o montanha alpinista. Agora tu vai aguentar. Vamos lá. Força. 20 segundos. Montanha alpinista. Segue o seu ritmo. Isso, Ana. Um pouquinho mais devagar isso aí, para recuperar um pouquinho. 5 minutos. Uma hora de resultados em 5 minutos. Vamos lá. Força, força. Até o Carlos está fadigando. Vamos lá. Força, força, força. Continua, continua, continua. Aí, levanta. Vamos lá. 10 segundos. Vai o salto agora, Ana. Vai. Ela vai fazer o salto um pouquinho mais baixo, porque ela já está um pouco fadigada. Vamos lá. Salta lá. 20 segundos. Lá em cima. Isso. Vai assim. Segue o teu ritmo. Solta. Pega o ar para o nariz e solta pela boca. Vamos lá. 10 segundos, Ana. Não aguenta lá. Aguenta lá. 8. 7. 6. 5. 4. 2. Vamos, vamos, vamos. Aí. 10 segundos. Vamos lá. Depois nós vamos para o burpe. Agora eu quero ver o Ana fazer o burpe. Quem acha que ela vai conseguir? Vamos lá. 20 segundos. Fazer junto contigo. Vamos lá. 5. Aí. Pula para frente. E salta. Vamos. Vamos, vamos, Ana. Vamos, vamos. Isso, devagarinho. Vamos lá. Viu só? 5 minutos. Não precisa mais ficar correndo que nem rato de laboratório. Vamos lá. 5 minutos. Vamos, vamos, Ana. Vamos. Vamos. O braço está firme e forte. Força. Agora levanta. Corrê da parada. Estão vivo? Vamos lá. Sempre. Vamos lá. 2. 1. Montanha alpinista. Vamos lá. Lá embaixo. Aqui, ó. Lá em cima. Quanto mais rápido, melhor. Maior vai ser a liberação dos hormônios que fazem redução de gordura. Vamos lá. 5 minutos apenas. Vamos, Ana. Isso. Devagarinho. Segue o ritmo. Respira. Pega o ar para o nariz. Solta pela boca. 3. Vamos, vamos, vamos. Aí, apitou. Levantou antes de apitar. Eita, roubando. Vamos lá. Vamos. 10 segundos. Agora a gente vai fazer... Vem para cá. Salto 90 graus. Agora nesse salto a maioria das pessoas não vai conseguir saltar lá em cima. Então faz o movimento que nem a Ana. Um salto mais embaixo. Vamos lá. Vai, Carlos. Isso. O Carlos está com fôlego ainda. Vamos lá. Vamos, Ana. Respira. Respira. Isso, ó. Isso aí. Faz o salto que nem a Ana. Vamos, vamos, vamos. Aí. 10 segundos. Vamos lá agora. Eu cansei um pouco também. Daqui a pouco a gente toma uma água. Vamos lá. Aguenta que é só 5 minutos. Vamos lá. Burp. Burp adaptado. Vamos lá. Para trás. Pula para frente. Salta. Vamos, vamos, vamos. Vamos que eu estou junto contigo. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Ó. Segue o seu ritmo, isso, Carlos. Vamos lá. Força. Desce lá embaixo. Encosta o peito no chão. Isso. Pula para frente e salta. Aí. Levanta. Estão cansados? Está cansada? Estou. Agora sim. Vamos lá. 2. 1. Montanha o pinista. Vamos lá. Opa. Acabou. Que boa notícia. 5 minutos e nada mais. Parabéns, Carlos. Parabéns, Carlos. Beleza. 5 minutos. Parabéns, Aninha. Até o fim. 5 minutos e nada mais. Olha o estado do pessoal aqui. Vocês observaram que o movimento, depois de determinado minuto para a Ana, não ficou perfeito. E ela super compensou. Então, ela foi um pouquinho mais devagar e isso é normal. Então, lembre-se. Respeite o seu corpo. São 5 minutos. E às vezes nem eu acredito que eu sou tanto. E isso já rendeu para a gente. Então, até a capa de uma das maiores revistas de fitness do Brasil, a boa forma. Então, essa é uma maneira de eu mostrar para você que é possível. Tem uma frase do Nelson Mandela que diz que tudo parece impossível até que seja feito. E a gente está revolucionando a maneira de se emagrecer no Brasil. E agora, desafie dois amigos a fazer esse treino de 5 minutos. E assim que você desafiar e fizer o treino, marca lá no Instagram, no Facebook, a hashtag Revolução do Emagrecimento. Eu estou ansioso para ver quantas pessoas estão participando. E vamos fazer desses 15 dias, os 15 dias no qual toneladas de gordura vão pelo ralo. Resolvente por ser bom, preparador físico e coach. E eu vou ter que ficar por aqui e tomar má água porque eu estou cansado. Até mais!